Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje foi feito em parceria com a Stormcard Games Lá na Stormcard Games, você seguindo o Instagram da loja, que tá aqui na descrição, tem o link da loja, tem o Instagram da loja Você não perde nenhuma novidade e eu vou contar um segredo pra vocês Ó, já tem Firex à venda lá na Stormcard Games Então aproveite aí e use o cupom Foguete05 e aproveite todos os produtos aí da pré-venda, tá? Essas informações você só pega lá no Instagram da loja, tá bom? Então não deixe de seguir E quero deixar aqui pra vocês que no dia 21 do 12, na quarta-feira, às 18h30, vai ter lá o Storm Free For Hall, tá bom? É um evento muito bacana que a Storm tá fazendo, é uma confraternização, uma brincadeira, vai ter bastante perguntas lá As perguntas vão ser todas sobre a loja, né? Vocês vão ganhar bastante prêmios aí, vai ter carta promo, Buster Pack lá, tudo distribuído gratuitamente Você vai estar jogando, participando e vai ter bastante perguntas e dinâmicas durante a noite, tá bom? Então no dia 21 do 12, às 18h30, lá na loja da Stormcard Games Vamos quepar essa mão aqui, não parece boa Quando vai ser Foguete League 100, talvez eu consiga um deck emprestado nesta quarta-feira, meu querido Nesta quarta-feira Mana vai Mana vai Vai, deck Duas mana e Cordral a card Quarta-feira de noite? Sim, mano, quarta-feira de noite Olha que essa mão tá ficando interessante, hein? Olha, contra um Boros, eu não sei se vai dar bom, mas tá interessante A velha do bingo Tá, temos uma gripe Ele tá zicado? Tá mentindo pra mim que tá zicado Fazer uma mana vermelha Aí eu vou fazer assim Eu Barbola Obrigado pelo follow Vou comprar uma e fazer aqui Nishons Três criaturinhas Tamo passando Putz, então esquece Tem eventos de final de ano lá na Storm Ah, cara Tomamos um Bolt Ih, zicado Bora, deck Vamos aproveitar, deck Ele tá zicado, deck Vamos bater aqui, ó Bater aqui Aí aquele blocar A gente usa pra comprar cards Faz aqui Opa Calma, deck Calma, foguete A mão dele deve tá muito boa, né? Pra fazer uma play dessa Vamos passar Tá contra o Rafinha? Não, estamos contra o Thiago Rey, mano Mano, vamos ver Sintesize Não vai achar Land Vai achar um Core Sky Fischer Vai Sintesize Perdeu o Sintesize Gostamos LD Contra esse Jundia Muito legal Sai fora, Tivini Olha esse Tivini Um relaxo Chromatic Star Tá, beleza Vamos criar mais Mais cartinhas Vamos fazer uma Token Vamos bater 2 Vai que alguém Quer entrar Pro time do LD Não, Tivini LD é gostoso Mas não queremos Vamos matar Essa velha Tchau, trabe Vida que segue Aqui Eu posso pagar o buyback com as minhas criaturas Então custa Uma verde Mais Quatro Acho que dá pra fazer uns tokens aqui Eita Vamos ver Ganh, ganhamos a primeira Não sei se conta Mas 1x0 pra gente Vamos ver se existe um G2 e um G3 Essa é a minha dificuldade Acho que o Elder Day Storm não vai ser bacana O Elder Day Storm não vai ser legal Acho que eu queria um Destrói Artefato com Removal Semana Semana dos Uou Rolê Semana ali é bem complicado Como ele também tem um token Acho que eu vou colocar fumes Mas é muita carta Tirar aqui uma Agora é o famoso tirar uma de cada, né? Acho que é o famoso tirar uma de cada Tirar aqui Tirar um rito Acho que é difícil de encaixar Aqui quando ele entra Toda vez que uma token entra no campo de batalha Coloca o marcador Então isso vai ficar Que é bom Acho que eu vou tirar esse daqui Não é muito bom Tirar uma sim Aqui eu retorno um artefato Ou criatura do meu Grey pra minha mão E eu crio uma token Carta da hora, né? Gostei dessa carta aqui Tinha ela bacana Vamos lá É um deck de gerar um pouco de valor Vamos ver se a gente consegue conseguir A gente no G1 tava gerando um valor Tudo bem, nosso oponente zicou muito Muito, mas Vamos lá Ah, não é um jogável Um bem jogável aqui Ele moligou pra 6 Dessa vez ele tá moligando Dessa vez moligou Esse deck é tipo de deck Que eu amo Mano vermelho aqui Deck de valor puro Então, cara Vamos ver se a gente consegue gerar Todo o valor que o deck Ah, tem uma balsiland Ah, tive nem uma balsiland aí Tive indo pro LD Fazer, ó Fazer uma mana verde Fazer um mog aqui Dela duas Duas criaturas Estamos passando Beleza de alvo É um seeker Tá bom E uma montanha Beleza Aqui eu não vou pagar o eco Eco, noops Noops Pode se ir Ai, cara Comprei a disputa atrasada aqui, né Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai dar logo um A braid Pra esse seeker da frente Fazer uma Um pouquinho E vamos Bater É isso O Synthesize aqui Tá pra gerar valor A gente vai tentar gerar O máximo de valor possível Passou Qual que é a pegadinha Desse passou aqui, hein Tirou o buscador Do caminho Do caminho Faz sentido Muito bom Muito bem Analisado Vai, cadê? A hora do eletric? Não? Não é a hora do eletric, não Cara, como eu não tenho Manas vermelhas Tá? Pra fazer o Synthesize Eu vou por uma linha aqui De fazer Meu medo é tomar um eletric Tá ligado? É por isso que eu vou passar Comanas abertas A gente já tá batendo Quatro Ele não fez nada Agora fez uma véia do Bingo Será que ele usa prismatic? Tava com a prismatic Essa véia ele comprou agora, né? Eita Ah, eu habilitei aqui Tá, vou apagar Não ia apagar, não Mas vou apagar o E Ah, agora tem mais Manas vermelhas Fazer aqui Não fazer nada, né? Pra fazer uma estrela? Fazer uma estrela Porque essa véia do Bingo Ele tá me travando já, né? Ah, essa véia do Bingo Ele já me travou Duas manas Um Core Skyfisher Errou! Ô, Thiago Rei Aí é foda, hein, mano? É Aí é foda Glicou sem querer No Core Skyfisher Voltou ele mesmo Acontece Criar uma token Vamos passar Fazer 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 um Synthesize Chama Removal Estrela Fazer uma estrela Mol Não trava não, Mol Mol Para de travar Mol Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? Ah, eu modo Eu a travada Ela Não haverá isso Com o Mol Premium Olha aqui, ó Travou já Aí foi, ó Tá E vamos passar, né? Munitions Ok Não tem nada Para gastar Com esse munitions aí Você sabe Qual a solução Para o Mol não travar? Manter o Mol fechado Não trava Vamos tomando Dois Mais uma Tocque Cartinha bacana Deixa eu ver Aqui eu preciso De uma Duas Cinco Uma Duas Três Quatro Vamos bater Comprar Dois Cards É pingar quem Nele Tem que jogar Alguém Alguma criatura Aí Ah, um Bolt Interessante Vamos tentar Fazer aqui Uma Uma Duas Três Quatro Ah, mas não vai adiantar, né? Não vai ganhar marcador suficiente Para isso Tá causando três ainda É E aí só gerou mais uma Então tá bom Matou meu bicho Tomou três E tipo Vida que segue, né? Tenho duas Manas Vale a pena? Vale a pena E aí Mais uma Token Tão passando A fake news Do Bud Da Stunter Para o Bar Ficar na mão Já, né? Eu mandei Para ele Aquele dia Mandei Para ele Vai bater Dois Não Bateu dois Tá? A gente vai fazer aqui Um Synthesizer Um Kudota Cara, eu tô começando A ficar com medo Tá ligado? Não sei vocês Mas eu vou ter que fazer, né? Não posso não fazer Tô dando uma estrela aqui Com uma carta Tem alguma carta Que dê pump Em todos os tokens? Tem Tem sim A gente tá em busca Dela A vermelha O que que vem aí? Ah, não! Agora não tá Cara, a minha única Forma de ganhar Ah, vai se Te catar Mano Ah, eu tirei A outra Velho Agora não consigo Ganhar mais Nossa Que meleca Cara Ah Que droga Tinha um milhão De cartas Pra vir Tinha que vir Justo essa Tá bom Fazer o que? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Ah, eu vou bater com tudo E ele que se vire Ah, eu tava buscando Mas não era exatamente Assim, né Cara Enquanto não tomar um eletrico Eu vou partir pra porrada Aqui Vai ser isso Nossa Vai pra ter ganho O jogo agora Foi triste O que essa carta vermelha faz Com a faquinha Você descarta cards aleatórios Né Da sua mão E pra cada carta que você descartar As criaturas que você controla Recebe mais um, mais zero Eu descartaria quatro cartas Todas receberiam mais quatro, mais zero Era letal Tipo isso Entendeu Calma aqui Mais uma token Era só o letal Bater com tudo Cinco, nove, dez Ele que se vire Bloqueando aí Menos essa Vai ter que começar a gastar Umas reburros aí Tiago Rei Quatro, cinco, seis Você tá indo a dois de vida Galvano Que beleza Tá indo a três de vida Mais um Mais um galvano Que boa Isso aí Vai gastando Vai gastando Vai gastando Fazer uma criatura dois dois agora E terreninho Ah Ah, não fiz a dois dois não Nossa, que duro Tô doido Posso pagar a verde não Tirei que ter pagado três Pra fazer a criatura dois dois Criatura a carta Disputa Nela carta Aqui a gente só passa Temos Cinco, seis, sete, oito Oito criaturas Ele vai ter que gastar Recurso Por enquanto Estamos indo bem Por enquanto Estamos indo bem Clint rápido Vai voltar O próprio terreno Não gerou valor Não veio a parte legal Do deck Na verdade A parte legal Do deck Não Não veio não Pra carta Criar uma token Um fumes Ah, que é a parte legal Do deck É Tem uns duas Então vamos só passar Vamos bater Menos a minha planta Deixa a minha planta quieta Ele bloqueia quatro Ih, tá dando letal Se vira aí, Thiago Rei Se bloqueia as saprófitas aí Letal Ó, começou a gastar Começou a gastar Vai gastando ali Ainda é letal Joga mais um na frente aí Boa E zero Ganhamos o jogo É isso, galera Temos aqui um Jum de tokens E aí E aí E aí